Seja, seja bem-vinda Que se não for você Ninguém mais será por ti aqui Senta naquela mesma mesa Naquela mesma janela Mas cuidado pra não cair Cuidado pra não cair Pensando então sair daqui Cuidado pra não cair Cuidado pra não cair Pensando então sair daqui Cuidado pra não cair Cuidado pra não cair Vem e se for pra mim Vem e se for pra mim Pode vir comigo Você pode vir comigo Você pode vir comigo Você pode vir comigo Cuidado pra não cair Pensando então sair daqui Cuidado pra não cair Cuidado pra não cair Pensando então sair daqui Pensando então sair daqui Cuidado pra não cair 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 Amém.